Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2021 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 42 da prova da primeira fase. A questão diz assim. A febre caracteriza-se por um aumento da temperatura corporal, podendo ser uma sinalização da presença de agentes infecciosos no organismo. Para o ser humano, uma temperatura acima de 37,8 graus Celsius pode ser considerada um quadro febril. Devido à indisponibilidade de um termômetro graduado na escala Celsius, aferiu-se à temperatura de uma pessoa, verificando-se o valor de 102,9 graus Fahrenheit. A partir dessa informação, é correto afirmar que a temperatura corporal dessa pessoa em graus Celsius é... Então, vamos partir do princípio que você não tem decorado a fórmula de conversão de graus Celsius para Fahrenheit. Beleza? Então, o que a gente tem que lembrar? Isso aí não tem como fazer de outra forma, sem ser decorar a fórmula. Bom, a gente sabe que nesse ponto aqui eu posso ter o vapor e aqui o gelo. Então, na escala graus Celsius, como é para a gente uma escala intuitiva, a gente sabe que a água congela a 0 graus Celsius e evapora a 100. Na escala grau Fahrenheit, a gente tem que guardar ou decorar que a água vira gelo a 32 graus Celsius e vira vapor a 212 graus Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit e 212 Fahrenheit. Beleza? E aí, o que acontece? Se a pessoa está a 102,2 graus Fahrenheit, ela vai ter um correspondente na escala Celsius. Então, eu vou usar pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. O que é isso? É c menos 0,100 menos 0 é igual a 102,2 menos 32, divididos por 212 menos 32. Então, a minha conta vai ficar assim, c sobre 100 é igual a 70,2 sobre 180. Eu posso simplificar esses dois, aqui vai dar 5, aqui vai dar 9. Ou seja, c vai ser igual a 70,2 vezes 5, divididos por 9. Fazendo essa conta aí, eu acho o valor de 39 graus Celsius. 39 graus Celsius é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.